Já diz o ditado, se é mais uma do DJ, já sabe que é hit Essa daqui é clima de vaquejada, chama fio, vai Eita forrazão, diferente de tu, sempre a frente, chama Pior que cair de cavalo é não te ver Amor é uma saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No fogo lembrando de você Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota sem tu minha vida Saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vagueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vagueiro Volta pro teu galego Amor volta pro teu vagueiro Volta pro teu galego Eita, porrazão, balança, balança, balança o varelo E aí, me desproduziu? Mais um aqui explodiu Cair de cavalo, é, não te ver Amorei na saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No fogo, lembrando a dor de você Saudade da porra, mas no meu coração Sem tu não tem vaqueiro, não Como é que chama na bota, sem tu minha vida Saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Amor, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Eita, porrazão E aí, me desproduziu? Mais um aqui explodiu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri